e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal vou te contar como está hoje o cantor caldouglas calton george douglas é um cantor jamaicano que ficou muito famoso nos anos 70 com a música kung fu fighting que fez muito sucesso na época e ainda faz nos dias atuais sendo tocada ainda nos dias contemporâneos ele continuou a música continua sendo usada em trilhas sonoras de filmes e programas de tv ainda caldouglas foi o primeiro jamaicano a ter uma música no topo das paradas dos estados unidos da américa o sucesso fez com que 11 milhões de discos fossem vendidos muito também se deve ao fato das artes marciais estarem em alta na década de 70 também graças a bruce lee que popularizou a luta na época apesar do grande sucesso caldouglas não conseguiu repetir o mesmo êxito em suas outras músicas posteriores atualmente o cantor está com 78 anos de idade e atualmente mora na alemanha em hamburgo onde possui uma editora ocasionalmente ele se apresenta relembrando o sucesso kung fu fighting e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima